Comigo e a gente conseguir pegar esse óculos aí e quitar essa dívida perante o Alan aí. Quem sabe até conseguir um contato muito bom aí que é o Alan ali. É o sangue do cordeiro. É uma tentação muito boa a sua proposta. É o quê? É o quê? Tentação. Meu pó na tua mão. Ah, beleza. Tá. Porém, vou querer fazer isso aí junto. Então, beleza. Não vou querer passar o ruim, não será? Pode vir, pode vir, pode vir. Ah, não podia confiar em você, né, meu irmão? Ah, não. Aí você foi e chamou um cara. Nós íamos apagar vocês dois aqui. Por que vocês nós dois íamos dar uma tacada até a vida? Você ia apagar quem? Você ia apagar quem, meu irmão? Caralho, o homem tá atrasjados e trampocados mesmo. Vai lá, acende minha esquerda aqui, bigode. Pera aí. Tchau. Tchau. Tchau.